E aí pessoal, Letícia Pazeiro da Caras e hoje a gente veio te contar sobre um assunto que tá dando o que falar nessa semana, viu gente? Os internautas estão comentando muito sobre o vídeo que a Gabi Brandt te postou em seu perfil oficial do Instagram e enquanto conversava com os seus seguidores, teve a fala interrompida por um comentário bem grosseiro do maridão Saulo Pôncio os stories da morena tiveram tanta repercussão que os fãs resolveram ir até suas próprias redes sociais pra comentar e até algumas celebridades resolveram se intrometer, viu? Mas e aí, você quer saber mais detalhes sobre o que rolou? Se a resposta for sim, então fica aqui com a gente que a gente vai te contar tudo sobre o que aconteceu, você vai ficar ligadinho, combinado? É galera, não é de hoje que a família Pôncio vem sendo assunto na mídia, né? Vocês acompanham algumas das polêmicas deles pelas redes sociais? Conta pra mim. Mas uma coisinha pequena acabou ganhando muita repercussão. A digital influencer Gabi Brandt passou por um momento delicado e constrangedor ao divulgar em seus stories um vídeo em que seu maridão não a poupou de uma patada bem grosseira. Vocês viram isso? Bom, a ex-participante do reality show do De Férias Cois Brasil apareceu no registro contando pros seus seguidores alguns detalhes sobre a viagem que o casal tava fazendo pro Chile. No vídeo, ela disse que a dupla havia acabado de chegar no hotel e ainda contou um pouquinho mais sobre isso. Vamos dar uma olhadinha? Acabamos de chegar aqui no hotel. A gente veio fazer um bate e volta, na real. Não, sei que ninguém me perguntou, mas eu tô falando porque... Eu não sei porquê também. Realmente, agora que você disse, fez sentido. Tadinha, né galera? Eu fiquei com dó. Ele foi meio grosso, meio de graça, assim. Mas pior que ainda foi bem na frente de todos os seguidores dela, né? Porque ela postou o vídeo. Bom, como já era de se esperar, o comportamento de Salu causou muita revolta na web. Entre os internautas, algumas personalidades mais conhecidas e rostinhos bem famosos, como a MC Rebeca, comentaram sobre o episódio em suas redes sociais. E a banqueira resolveu ir na sua página oficial do Twitter. E ao compartilhar o vídeo de um outro perfil, ela comentou assim sobre a Gabi, ó. Ela vive num relacionamento abusivo e nem percebe. Tenso, né? Vocês concordam? O que vocês acham? Bom, os internautas sempre tocam nesse assunto, falando na verdade, né? Bom, além dela, a Andressa Ferreira, mulher de Tami Miranda, também ficou indignada e criticou a atitude do rapaz. Isso tudo além de ter relembrado o recente escândalo de traição envolvendo o casal. Ela falou assim, ó. Além de traidor, é grosso. Até porque em stories a gente não posta só o que perguntam. Ixi. Bom, ela ainda falou sobre um assunto bem delicado, né? Que foi aquela polêmica toda da traição. Mas o comentário de Andressa foi publicado num post de uma página de fofoca, que compartilhou o vídeo da Gabi e acabou viralizando na web. E já que Andressa tocou num assunto que já foi pau dentre os internautas, a suposta traição de Saulo, que tal a gente relembrar um pouquinho sobre o que aconteceu? Vamos lá? Bom, pra quem não acompanhou de pertinho, em agosto desse ano, um ex-funcionário de um hotel no interior de São Paulo divulgou um vídeo da câmera de segurança do hotel, no local onde ele trabalhava, né? Em que Saulo e Luan, seu companheiro da banda 144K, no vídeo eles aparecem indo pegar bebida na recepção do hotel, depois algumas meninas chegam pra ir pro quarto deles, elas têm que deixar o celular na recepção e tudo mais. E bom, na época todo mundo esperou uma resposta da Gabi, mas ela acabou não comentando nada sobre o assunto publicamente, depois disso todas as atitudes de Saulo acabam tomando uma maior repercussão, né? A galera já fica bem atenta, tudo que acontece e tudo mais. Enfim, pessoal, o que vocês acharam? Tem gente que achou que foi só uma brincadeira, modo de falar, tem gente que achou uma grosseria muito grande. Comenta aqui pra gente a opinião de vocês, tá bom? Que eu quero saber. É isso, beijão e até a próxima. Você já conhece o EsporteBus? A sua nova fonte com as notícias mais quentes do universo esportivo e novidades dos seus atletas preferidos. Acesse esportebus.uol.com.br e siga a arroba esportebus.br no Instagram e no Twitter. Vem fazer parte desse time! E aí E aí E aí E aí E aí